Música Bom dia, boa tarde ou boa noite Diretamente aqui desse copo de café Quentinho, gostoso Na frente do salar de Ayune Que na verdade vocês não estão vendo o branco Mas isso aqui é um prolongamento dele Antes de chegar no sal Tem essa parte aqui que é meio De barro e dessas coisas Que é da chuva que vai empurrando A sujeira para dentro do salar Nas bordas ele é meio feio Um pouquinho mais para lá e ele fica todo branquinho Aí vocês vão entender isso aí depois A hora que a gente subir lá no vulcão Hoje não vamos ter que esperar secar nada Aí atrás porque Aqui é muito seco o ar Então não condensou nada É tudo sequinho, é só guardar É só tomar o café, guardar E já seguimos lá para o vulcão Tunupa Música 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 Motor quente já Vamos para trilha Porque aqui são só trilhas no meio do deserto Igual vocês conseguiram ver nas imagens do drone Não tem muito mais do que trilhas E acho que isso aqui vai sair na ponta daquela ilha lá Música E daí vamos pegar um pouquinho a estrada para Jirira E de Jirira a gente sobe a trilha Até lá em cima do vulcão Tunupa Quase que na ponta dele mais ou menos Música Música Tentei andar fora daqui ó Esse... Opa Fora do trilho Ele ainda tem uma laminha embaixo Não deixa andar direito aí Em duas rodas não Aí o jeito é andar só no trilho Olha só Como que é O cara sai do trilho e vai patinando Falta Doze quilômetros para Jirira Ele tem que passar lá por aquela estradinha Passando no meio da montanha O GPS diz que esses doze quilômetros Se faz em uma hora e dois minutos Imagine como é que deve ser essa estrada E o cara que eu conversei ontem ali na cidade Falou que a estrada era boa Mas eu já tinha lido que ela não era boa Talvez na volta Se for possível eu passo pelo salar aqui por trás dessas montanhas Cheguei aqui Que tem uma rota bem trafegável ó O pessoal sai bastante para o salar por aqui Então Vamos pelo salar Mais divertido E menos sacolejante Porque a estradinha que estava vindo ali ó Cheia de buraco e ondulação E lá fora do salar Tem bastante areia e costela de vaca Então Acho que vamos tentar dar a volta aqui Se não der eu volto Então estamos saindo Direto aqui no salar E ali já está ele branquinho Vamos ver se ele Está molhado ainda Olha Essa aí é igual a isla del pescado Esses cactos aí são milenares Alguns né Porque crescem um centímetro por ano É para ser milenar Aí tem que ter dez metros de altura É acho que aqui não tem ainda Mas lá na ilha del pescado tem Olha só A nascente de água Vem ali debaixo da montanha Espatinho E a estrada Não levou para o salar não Ela vai costeando aqui Deve estar mole ainda E olha só O salar está alagado ainda Vamos tentar ir por aqui Ver se vai dar em algum lugar isso aqui Que aqui é onde está mais seco Opa Ali tinha um sal solto Olha que coisa linda Tomara que tenha uma saída para Rihira Que é para o outro lado ali Se não tiver vão ter que voltar É Doce Onde 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 Tchau. Seasons will change From sunshine to rain But we will stay The same Your pain is my pain Your win is my win We will remain The same Sometimes I want to go Now let's go back to the street There is no way From here I have to go Let's go And there is a way The way to the street There is a 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 way to the street And there is a way to the street There is a way to the street There is no way to the street There is no way to the street There is a 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 way to the street Also look at the inclination This one And the last one I think I will have to go To help her Look at the street There is a way to the street Now we are going to have to be an a help We are coming to the street a idéia é chegar na cratera descansar um pouco e ela também só mais 590 metros a cratera está logo ali e olha só a parte que está branca é o salar seco na verdade úmido aquela parte mais brilhante assim ali é onde está alagado e onde eu tentei entrar é por ali justo naquele alagado ali aqui por gerira tem uma saída pro salar na parte seca só que isso não garante que pra frente não vai ter outras partes alagadas né então por isso melhor descartar a possibilidade de cruzar o salar o iune está nessa direção aqui e aqui atrás está salinas Garcia Mendoza a gente vai pegar o asfalto ali passar por trás disso aqui tudo até o iune essa era a meta do dia essa era a meta do dia não sei se vamos conseguir a meta de agora é terminar de subir isso aqui vamos ver quantos metros de altitude a gente está mas acho que ali em cima vai dar 4.500 veja estamos a 4.490 diz que tem 140 metros ainda de subida de desnível daqui até lá então vai dar bem mais que os 4.500 vai dar 4.650 quase partiu para a última pegada então vamos ver se vai precisar empurrar eu acho que vai está muito muito em pé aquilo ali ainda já está perdendo força e já parou então vamos lá empurrar 4.600 metros de altitude olha a vista está melhorando os últimos 500 metros eu trouxe ela empurrando morro acima na verdade vim acompanhando ela né ajudei um pouquinho ali porque comigo em cima ela não sobe não sei se esse modelo aqui com esse motor mais novo é mais fraco do que aquela vista que eu tinha mas me parece que a outra vista tinha mais força eu subia em lugares mais íngremes do que aqui e comigo em cima mas está tudo certo 200 metros agora só falta subir aquele morrinho ali e daí a gente já está na cratera do vulcão ali até onde deu para chegar de moto chegamos está ali no estacionamento agora vamos subir mais um pouquinho daí levantamos o drone para ver como é que é aí para cima se dá para ver o salário de Coipasa daqui então aqui chegamos estamos aqui junto com as apachetas e lá no salário talvez vocês não consigam ver mais tem uma ilha pequena aqui uma outra ilha lá e uma um pouquinho maior lá aquela é a ilha del pescado que o pessoal sempre vai visitar e aí está direto na reta dessa pacheta aqui então para eu ir para Uyuni pelos caminhos ó aqui dá para ver no meio do salário eu consigo ver aqui uma reta vai até aquela ilha pequena daí vai para outra ilha e na ilha do pescado ali não consigo ver né mas foi o caminho que eu fiz da outra vez que eu vim também que eu passei lá por trás então tem alguns caminhos pré-definidos já por dentro aqui do salário para chegar em alguns lugares por isso que o pessoal acaba não se perdendo e também tendo como referência o vulcão Tunupa e a posição do sol a pessoa não precisa de GPS para se orientar aqui dentro basta ela saber onde é que está o Tunupa saber a posição do sol ela já vai saber mais ou menos para que posição está a ilha del pescado claro aquela pessoa que tem um pouco de coordenação de localização geográfica né que tem o seu norte magnético meio que bem definido agora vamos ver se dá para ver o salário de Coipaz aqui atrás eu vou levantar o drone eu acho que ele tem capacidade de ir sobre o vulcão para mostrar o outro salário ali atrás que muitos não conhecem não sabem que existe dois mas aqui existe mais um né galera então eu vou aí só eu vou eu vou eu vou não eu vou o salário de Coipasa daqui o drone subiu 500 metros e não conseguiu ver por trás ainda do vulcão e eu não quis levar ele lá para trás porque está ventando naquela direção e aí se venta demais capaz que ele não tem força para voltar mas vocês podem ver aí pela imagem de satélite que são dois salários, um do lado do outro e o outro é mais molhado do que o salário de Uyuni o Uyuni é mais seco aqui, ele tem mais uma capinha de meleca em cima agora voltamos vamos descer tudo isso aí ver se conseguimos chegar que horas são agora? 11h30 até 1h30 até 1h30 até 1h30 mais ou menos acho que vai levar umas 2h para ir até em Salinas de Garcia Mendoza e depois a gente pega para a Uyuni subiu tudo em primeira agora desce tudo em primeira também porque também não dá para andar rápido aqui para a Uyuni para a Uyuni Inside a simple song Running careless down the line Beyond the brink of time I will love you till I die On shaky grounds You could never understand The way I am is not what it seems Tangled up in dreams I'm tired in oh so many ways The pain gone for seven days Here at the bottom we can see how big this salar is The above it seems that it is not so big But then it's down here the morrow The impression that we have is that it's not flat It's a morrow going up to there And here you can see that the land is not flat You can see that it's almost like it Or is it flat? So I left the motorcycle there No mirante And I'm going there It says that there are some múmias There's nothing indicating There's no trilho There's nothing There's nothing No map it also doesn't indicate It's here In Coquesa That's the next city Ali sim Está no mapa indicado Tem uma cueva com as múmias Mas o cara Que é daqui Que eu conversei ontem Disse que aqui no mirante Também tinham algumas múmias E essas múmias geralmente elas estão Opa Lá nas covas Ou cavernas Cheguei Aqui na primeira Vamos ver se Era uma residência Ou O depósito de alguma múmia Não sei o que que era esse Se era Uma casa Recentemente deve ser usado para isso Ou esse no futuro No passado Foi O lugar Onde depositaram alguma múmia Mas vamos dar mais uma olhada Tem outras cuevas por aqui Se achar Achei Se não achar Pelo menos eu tentei Pegadinha no malandro Achei múmias nenhuma Já fui para lá para cima Para o outro lado E nada A 15 quilômetros daqui Tem uma caverna Na montanha Que tem múmias Mas Vai ficar para uma próxima Aí embaixo Está Jigira Ou Jigira Como é falado Por aqui E já se foi uma hora Descendo essa montanha Contando aquela ida Para tentar achar a múmia Acho que a única múmia Que podia ter ali Já foi embora Vou torcer para ter um almoço ali Porque já é meio dia E meio Se não tiver aí Se não tiver aí Só lá Em Garcia e Mendoza E Acho que eu não chego lá Há tempo de Pegar um restaurante aberto Deve ter que comer na rua de novo E aquele frango E aquele frango Que eu comi na rua Ontem Acho que foi ele Que me desarrumou O intestino Tive que sair No meio da noite Para dar uma Uma soltada Então Estamos aqui na cidade Mas parece que A cidade é tudo isso Não me parece Que eu vou ter um almoço Por aqui E essa daqui É a estrada Que dá Para o salar É Vamos para Para Garci e Mendoza Se não tiver nada No restaurante O jeito é comer Na rua de novo Olha só A igrejinha 1926 Agora vamos Para o salar Não naquela parte Molhada Que eu estava Mas pegar Por aquela parte Do caminho Seco Que delícia Andar aqui Melhor que asfalto Esse aí Foi o restaurante Que almocei hoje Deu certo Chegar aqui A tempo Comi uma sopa Depois acompanhado Com um macarrão Com frango Muito boa a comida Dez soles Sete pouco Oito reais Mais ou menos Agora Comprar uma água Abastecer E bora para a estrada 282 km Para Uyuni Não chego lá Vou ter que ficar No caminho hoje Então vamos embora Então vamos embora Olha só As lhamas Cargueiras Abasteci aqui Gasolina Suficiente para chegar Até perto de Uyuni Não chega lá ainda São 282 km Fez 70 km Hoje Até agora 3 horas da tarde Mas agora Dá para render Vai escurecer Às 6h20 Dá para andar Até umas 5 e meia Por aí 3 4 5 2 horas e meia É Não vai dar para andar Muita coisa não Vai dar para andar Uns 150 km só Tchau E agora aqui voltamos para a ruta que leva para Uyuni, foram 108 km de Salinas Garcia Mendoza até aqui. Essa daqui é Rio Molatos, já enchi o tanque ali atrás numa vendinha. A 7 bolivianos o litro, esse saiu caro, mas melhor do que não ter, porque tinha feito 170 km e foi quase 5 litros para encher. Cidadezinha aqui é bem antiga, ela nasceu junto com essa estação ferroviária provavelmente. E olha a altura do sol, essa era uma hora boa de estar montando a barraca. E olha só, nada, não tem mato, não tem pedra, não tem barranco, nada para se esconder aqui. Vamos ver até onde isso vai. Assim no descampado o vento pode ser problema, além de que chama a atenção. Olha só, aqui tem muitas vicunhas. E olha só o vento batendo no matinho. Agora aí não está batendo, mas está forte o vento. Olha só, 61 km por hora, nem é inclinado isso aqui. Lá tem Yandus, que seriam as nossas emas. E onde é que está o camping? Difícil nesse vento, campo aberto. Imagina o frio que vai ser aqui à noite. Agora começou a ficar um pouquinho melhor. Nesses lugares aqui já costuma ter mais facilidade para achar algum lugar para acampar. Cadê o olho? Porque o sol já baixou. Então entra para dentro do negócio aqui. Tem gente morando aqui do outro lado da rua. Espero que não me vejam entrando. E se virem, que não fiquem curiosos de vir ver o que eu vou fazer. Vamos ver atrás daquele morro ali. Se tiver um lugarzinho chato, já está bom. E eu acho que vai ter. Só não queria que fosse dentro desse riozinho. O sol está para lá. Então, melhor que a gente pegasse desse lado. Olha só. Já está passando os carros. E é por aqui mesmo que eu vou acampar. Vou montar a barraca aqui. O vento sul. Que está batendo. É de cá. Então, vou estar protegido. Vou colocar o tarpe por cima. Para dar ainda uma escondida. E vai ser aqui mesmo. Já se pôs o sol. Agora é só montar e correr para dentro. Porque hoje a noite vai ser fria de novo. Vamos lá. Vamos lá. DØN Das Green максимáticas Wies. We JSberg прив этом. TURa o Laraamos.